Márcio Giroá Márcio Giroá Objetos suspeitos de serem furtados também. Então durante a busca em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas, foi apreendido 1,3 kg de maconha, 25 porções de craques embaladas para venda, 180 gramas de craque e 110 gramas de cocaína, além de balança de precisão e material para embalar drogas. Na operação policial, outras três pessoas foram presas por tráfico. Márcio Giroá No parreiral de uvas, realizando a coleta, ou furto das mesmas. Sendo então abordado, identificado como um homem de 42 anos de idade, o qual já havia retirado aproximadamente 15 kg de uva. Diante do fato, foi dado voz de prisão ao mesmo, sendo encaminhado ao Hospital Santa Tereza para o exame de lesões e depois foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Santo Ângelo para a lavratura de auto de prisão em flagrante. O posterior foi encaminhado ao Presídio Estadual de Serro Largo, onde ficará à disposição da Justiça. Olha só, o motociclista morreu em acidente na ERS 344 em Santo Ângelo. Então, o acidente envolvendo uma moto e um caminhão deixou uma pessoa morta, então, na manhã de sábado, dia 15, na ERS 344. De acordo com as informações iniciais, o caminhão seguiu no sentido Santo Ângelo, a entrejuiz e a moto no sentido oposto, quando se chocou na roda do caminhão. O motoqueiro de 39 anos veio a óbito no local. O condutor do caminhão relatou que tentou desviar para o acostamento. Agentes do Comando Rodoviário Estadual atenderam também esta ocorrência. Olha só, um jovem morre após capotar veículo na ERS 344 em Tupanandi. Há um jovem de 30 anos morreu após capotar um veículo que conduzia, então, na ERS 344 em Tupanandi. Por volta, então, das 22 horas e 20 minutos da última sexta-feira. Marcel Fabián Kuhn conduziu o automóvel Gol no sentido Porto Mauá, Tupanandi, que capotou, então, sobre a via. Ele estava sozinho no carro e morreu no local. O acidente de trânsito com saída de pista também foi registrado no interior de Criciumau. Um veículo Gol saiu da pista na estrada que liga Criciumau a Tiradentes do Sul. na localidade de Esquina Bultiá. A informação desse acidente é que não houve feridos. O HR Resgate e Serviço de Guinche foi acionado para retirar o automóvel do local. O acidente que aconteceu na tarde de ontem, no interior, então, de Criciumau. Olha só, um menino de dois anos morre afogado na piscina de residência em Arroio do Sal. O fato ocorreu ontem à tarde, na piscina de uma casa, na Avenida Carlos Barbosa, no centro de Arroio do Sal, litoral norte, aqui do Rio Grande do Sul. Conforme informações da polícia, a família da criança, todos de Caxias do Sul, estava passeando o fim de semana, passando o fim de semana, na residência, quando um menino identificado como Matheus Vergani, de dois anos, foi encontrado dentro da piscina. Os pais da criança o encontraram e rapidamente levaram para o pronto-socorro do pronto-atendimento 24 horas do município, mas a criança morreu antes de receber os primeiros atendimentos médicos. Matheus é filho de Diego Pescador, funcionário público que atua na Secretaria de Esportes e Lazer de Caxias do Sul. Devido ao abalo emocional, a polícia civil não colheu o depoimento dos familiares da vítima. Que fatalidade, hein? Que fatalidade. Agora são 9h31, trazer mais informações ainda na área da segurança pública. Nós falamos sobre as questões do calor sem chuva, né? E olha só, muitos incêndios aqui nas nossas regiões, né? Nossa região, olha só, incêndios que poderiam ser criminosos em Boa Vista do Buricá, inclusive. O surgimento de focos de incêndio em várias partes de Boa Vista do Buricá deverão ser investigados pela polícia. Munícipes entraram em contato com as informações, com o jornalismo, questionando sobre a situação e ressaltando que o surgimento desses focos de incêndios podem ser fruto de pessoas mal intencionadas. Aí, hoje, aí é isso, esse é um crime, é uma criminalidade, né? Porque seca, não chove e as pessoas acabam colocando fogo. Isso é um crime. Os fatos foram repassados para as autoridades competentes para realizarem as devidas investigações. Circula, inclusive, um vídeo em grupo do WhatsApp em Boa Vista do Buricá, onde surge um comentário que os incêndios poderiam ser criminosos. Inclusive, vou colocar esse vídeo aqui para quem está acompanhando pela nossa live. Conseguem verificar aí o vídeo. Deixa eu ver se é esse aqui. Olha só, consegue verificar? Alguém parece colocando fogo em uma pequena macega seca. E depois, parece que espalha para outros locais. O pessoal que acompanha, então, o vídeo. Olha só. Está circulando pelas redes sociais este vídeo. Quem está acompanhando aí pelo Facebook da 98, também pelo canal do YouTube, consegue verificar. Parece ser um indício, assim, de início de um fogo criminoso, hein? A pessoa mexe ali, então, com um pouco de fogo, parece que depois joga para o outro lado, ó. Veja só. Que barbaridade. Bom, tem mais informações também em outros locais, né? Os bombeiros combatem incêndio no interior da Independência. Um incêndio de grande proporção. Foi ontem, né? Atingiu pelo menos três propriedades rurais na comunidade de Lajera Persegueiro, do interior do município, então, de Independência. O morador de uma propriedade atingida percebeu que o fogo havia começado e rapidamente alastrado em direção à casa. Os bombeiros priorizaram combater as labaredas próximas da moradia. O fogo atingiu a vegetação seca, lavoura de milho e de soja, e plantações de eucalipto em direção também a outras duas propriedades. Foi solicitado o auxílio de prefeituras de Independência, de 13 de maio, e também de São José do Iacorá, que enviaram caminhões com tanque de água para reabastecer o caminhão do corpo de bombeiro. Também tem um vídeo, nós vamos colocar aqui agora esse videozinho, para quem está acompanhando, sobre os incêndios no interior, então, do município de Independência. Também tem outros locais, né? Outros locais, outras informações. Incêndio e vegetação atingiu margens do rio Uruguai, no interior de Criciumau. Do lado argentino, então, fogo também está sendo atingido, ele atingiu um local bem em frente, aí, ao balneário Três Ilhas do Rio Uruguai. No território criciumalense, os fogos são na localidade conhecida como Linha Carretel. A princípio, apenas vegetação seca está sendo consumida pelas chamas. O caminhão-tanque da Secretaria Municipal de Obras de Criciumau foi acionado para combater essas chamas, gente. Que barbaridade! E a Alegrete também registrou diversos incêndios, nesse domingo, né? Algumas imagens aí, o pessoal está verificando o fogaréu que consumiu campos no interior de Alegrete. Os ventos favoreceram fogo e se alastrou de forma mais rápida. No Catimbaú, três focos de incêndio sobre pastagens, né? Também, além desses incêndios em Catimbaú, existem outros focos também no município durante este período de seca. Então, o pessoal precisa ter atenção, precisa ter a consciência de que não pode brincar com isso. Daqui a pouco, o pessoal está andando aí nas rodovias, não pode estar lagando toco de cigarro aí nas beiradas estradas, não. Porque isso aí já pode iniciar um fogaréu que pode consumir aí uma grande parte de uma lavoura. Que hoje, infelizmente, está preocupante demais por causa da falta de chuva, né? Então, estão aí as informações na área da segurança pública, que você pode conferir no canal do YouTube, no Márcio Giroá. Não esqueça de você fazer a sua inscrição, né? Porque é de graça, não custa nada. E você fica sempre bem informado de tudo o que acontece na área da segurança pública, em Giroá e também na nossa região. E você fica sempre bem informado de tudo o que acontece na área da segurança pública.